E nesse vídeo vou trazer para vocês 10 truques e funções incríveis aqui da Samsung Galaxy Fit 3. Então sem enrolação, vamos lá, a primeira opção já é essa que vocês estão vendo aqui na tela do controle das mídias aí do seu smartphone aqui pela sua Smartband. Então basicamente você vai entrar no seu aplicativo que é Galaxy Wearable, já tem vídeo aqui no canal ensinando a como conectar. E após estar conectado, você vem até ele, vem até aqui em configurações da pulseira, aí vocês vem até aqui em visor e ativem essa opção exibir controles aí de mídia. Assim quando você começar a ver um vídeo ou música aí no seu smartphone, já vai habilitar essa opção aqui na sua Smartband, ou você pode buscar pela função controle aí de mídia, e aqui já aparece a música que está sendo tocada no seu smartphone, ou se for um vídeo também já aparece aqui. E aí diretamente pela sua Smartband você consegue despausar aí a sua música, pular de faixa, você consegue também voltar aí de faixa, inclusive você consegue, deixa eu parar aqui o anúncio, inclusive você consegue apertar no ícone aqui de volume, e aumentar ou diminuir o volume que está sendo reproduzido na música aí no seu celular. Então realmente é bem completo, funciona muito bem, e aparece ali ó, olhem só que legal. Quando eu volto aqui ó, aparece o fundo da música, do vídeo que estou reproduzindo no meu celular aqui no meu smartphone. Vou colocar um vídeo aqui para vocês também darem uma olhada, se isso também acontece. Vou vir na tela inicial, colocar aqui um vídeo qualquer, e vejam lá a thumbnail do vídeo que eu abri aqui, já aparece também aqui na minha Smartband. Então realmente é super interessante, e funciona melhor em comparação a vários outros smartwatches ou smartbands, é que eu já testei. E a próxima opção é de colocar uma foto sua, ou qualquer foto da sua galeria, como mostrador aqui da sua Smartband. Muita gente não sabe disso, mas basicamente é só vir até o seu aplicativo, vou entrar aqui mais uma vez, você vem mais uma vez até aqui nas configurações da pulseira, na verdade você vem na tela inicial aqui do aplicativo, e vem até aqui em visores do relógio. Você arrasta aqui para o lado, e procura por essa foto aqui do cachorrinho, e aperta aqui em personalizar. Aqui você seleciona a sua galeria, ou tira uma foto aí na hora, eu vou na minha galeria, e aqui eu escolho a foto que eu desejo, como o watch face, ou mostrador personalizado. Vou pegar aqui uma foto qualquer, deixa eu dar aqui uma olhada, qual que ficou legal. Vou pegar essa foto aqui mesmo, e vou apertar aqui em concluído. E vocês viram que vocês conseguem selecionar até sete fotos, então vou pegar mais uma aqui para mostrar, cadê aquela lá? Essa aqui, vou colocar também essa aqui, e alguma outra, e vou apertar aqui em concluído. Então coloquei aqui três fotos, as três já está aqui como eu quero, e eu aperto aqui em concluir, ainda poderia mexer aqui no brilho, contraste e tudo mais, mas já está do jeito que eu quero, aperto aqui em concluir, aguardo carregar ali um pouquinho, após carregar as opções que eu quero, eu posso apertar aqui em tipo de relógio, colocar a hora embaixo ou em cima, e mudar também a cor do relógio. Vou colocar aqui por exemplo, um rosa, eu vou colocar aqui um verde, deixa eu ver se fica melhor, ficou melhor o verde, seleciono aqui o fundo que eu quero, qual dos três eu quero agora, vou colocar esse aqui mesmo, e aí basta apertar em salvar, e a watch face já vai começar a ser instalada, aqui na minha Smart Band, de forma simples e rápida em segundos. Então está aqui, já criei minha watch face personalizada, clicando aqui na tela, eu vou alternando entre as fotos, e são até sete fotos aí como vocês viram. Então você pode colocar uma foto da sua família, do seu cachorro, do meu aranha, enfim, a foto que você quiser, e realmente é bem simples e rápido para fazer esse processo, e você personaliza aí a sua Smart Band como você quiser. E a próxima função, também é super interessante, que é para quando você for mergulhar, tomar chuva ou algo assim, aqui com a sua Smart Band. Então vou trocar aqui de watch face, e basicamente para ativar esta função, você arrasta de cima para baixo, e procura por este ícone aqui, da gotinha de água. Apertando aqui em cima, a sua Smart Band já é aqui bloqueada, então não tem mais como ocorrer toques acidentais, você não corre o risco de ficar trocando watch faces, responder uma notificação sem querer, nem nada assim. A água não fica mais ativando aqui a sua tela, a tela também não fica sendo ativada toda hora, e é uma função realmente bem legal para quem vai mergulhar, ou algo assim com essa pulseira inteligente, já que ela é a prova d'água. E depois que você ativou esta função, e saiu da água, e quer desativar, é só ficar apertado aqui nesse botão, por dois segundos, e aí pronto, você já volta ao modo normal, e pode usar agora normalmente a sua Smart Band. Outra função muito interessante, e que pouquíssimas pessoas aí conhecem. Já partindo para a próxima função, é o controle da câmera do seu smartphone, diretamente pela sua Smart Band. Basta entrar aqui no menu, e buscar pela função aqui de câmera remota, você aperta aqui em cima, e aí já abre a câmera do seu celular. Você pode habilitar aqui ou não um temporizador, vou colocar aqui de três segundos, apontar a câmera do meu smartphone para o bonequinho, e dando um toque aqui na tela, já começa o temporizador, eu aguardo um pouquinho, e pronto, foto disparada. O mesmo funciona também com o vídeo, posso vir aqui em vídeo, apertar aqui, começa o temporizador, e aí já vai começar o vídeo também, aqui no meu smartphone. E quando eu quiser terminar, é só dar outro toque aqui, espera aí o temporizador, que eu defini, e pronto, o vídeo já acabou aí também, e já fica tudo salvo, aqui na minha galeria. Então realmente, é outra função muito interessante, e que muitas pessoas nem usam, porque nem sabem como usar direito, e nem nada assim. A próxima opção, é para encontrar o seu smartphone, caso você não esteja achando ele, você perdeu ele na sua mochila, não consegue encontrar ele na sua casa, é muito simples, você vai arrastar de cima para baixo, e aqui você arrasta para o lado, e procura pela função aqui, de uma lupinha e um celular. Aperta aqui em cima, e já começa a buscar o seu telefone. Ele já começa a tocar aí um somzinho, aparece esse aviso aí na tela, e aí quando você encontra ele, é só apertar aqui em parar, ou aqui no Smartband, ou diretamente aqui no smartphone. Outra função que pode ser muito útil aí para você. A próxima função, é quanto às funções aqui de emergência. Então você pode ir até o seu aplicativo, vou desbloquear aqui o meu smartphone, e entrando aqui no app, vocês vêm mais uma vez, até configurações aqui da pulseira, vem até aqui em segurança e emergência, e aqui vocês podem adicionar um contato de emergência. Vou colocar aqui por exemplo, adicionar contato aqui de emergência, pesquisei o contato aqui que eu quero, é só você apertar aqui em cima daí, para adicioná-lo, e apertar aqui embaixo em concluir. Já está aqui o meu contato de emergência, eu deixo aqui para exibir na tela de bloqueio, vou voltar aqui. Você também pode adicionar informações médicas, então se você sofrer algum acidente, ele já vai ter aqui o seu nome, condições médicas, tipo sanguíneo, alergias, medicamentos atuais, peso, altura, data de nascimento, endereço, se você é ou não doador de órgãos, e outras notas médicas. Então realmente, pode ser muito útil para você, em alguma emergência. Você pode vir também aqui em SOS Emergência, você também consegue ativar aqui pelo Smartband, e aqui pelo app, a última opção é Detecção de Queda Grave. Então você pode ativar, e entrando aqui você vai ver, quando a sua pulseira detectar uma queda brusca, um sinal será emitido, para que o seu telefone ligue para um número de emergência, pedindo ajuda. Então realmente, pode salvar aí em alguma situação, que você acabou caindo, estava sozinho em uma trilha, ou algo assim. Você pode vir até aqui, enquanto detectar quedas, e colocar somente durante os exercícios, durante atividade física, ou sempre em qualquer situação. Então é uma função que não queremos usar nunca, mas pode ser que aconteça algum acidente, ou emergência. E aí você também consegue, dando cinco toques rápidos, aqui no botão Home, da sua pulseira, fazer uma chamada de SOS. Vou mostrar aqui para vocês. É só apertar aqui cinco vezes, então um, dois, três, quatro, cinco. Já começa uma ligação de emergência, aqui no seu smartphone. Vou desligar, é claro. Mas é uma função que pode ser muito útil, aí para você. Então saiba disso, cinco toques aqui, rapidamente você liga para emergência, aí no seu smartphone. A próxima função interessante, é quanto ao monitoramento automático, da sua saúde, diretamente pelo Smartband, para que ela fique te monitorando, o dia todo. Então basta voltar aqui, vou voltar mais uma vez, e aqui em configurações, vocês vêm até aqui em Health. Aqui vocês vêm até em, frequência cardíaca, e vocês podem mudar, o tempo dessa medição, colocando aqui, a cada dez minutos, ou medindo continuamente, então ela fica medindo o dia todo. Ainda você consegue colocar alertas, caso a sua frequência cardíaca, fique muito alta ou muito baixa. E você define aqui, qual é esse número alto ou baixo, aí para você. Aí basta apertar aqui em OK, e ativar caso você queira. Você também consegue fazer isso, para outras medições, como por exemplo, o nível aqui de estresse, basta apertar aqui em cima, você pode colocar para medir continuamente, aí também. E você ainda pode vir até aqui em sono, e habilitar a medição do oxigênio, aí no sangue durante o seu sono, e até mesmo a detecção aí de ronco, que achei muito interessante. Aí você aperta aqui em permitir durante o uso do app, e pronto, ele já começa a fazer esse monitoramento aí para você. Mas isso aumenta o consumo de bateria do seu smartphone, mas enfim, se você quiser, basta vir até aqui e ativar. Outra opção interessante é essa aqui, detectar exercícios automaticamente. Então quando você ativa, se você começar uma caminhada, corrida, aparelho elíptico, aparelho de remada, nada em piscina, ou exercícios dinâmicos, automaticamente, após alguns minutos desse exercício, a SmartBand começa para você, o monitoramento automático da sua atividade física. Então se você esqueceu de iniciar aqui pelo SmartBand, ela começa sozinho, essa atividade aí para você, se essa função estiver aqui ativada. E já vamos para a oitava dica incrível aqui desse vídeo, que é, voltando aqui mais uma vez, voltando outra vez, que você consegue personalizar tudo aqui da sua pulseira, conforme o que você mais usa. Então você pode vir até aqui em tela de aplicativos, e aqui você muda toda a ordem do seu menu. Então digamos que a função que eu mais uso, é aqui a questão do alarme. Eu posso pegar ele aqui, ficar apertado em cima, e jogar por primeiro. Se eu também uso muito a calculadora, posso fazer o mesmo, colocar aqui em segundo, e defina aqui como eu quero. Então, após configurar e salvar, quando eu entrar no menu aqui da minha SmartBand, vai estar na ordem que eu defini aqui pelo app. E sem contar, além de conseguir personalizar o menu, você consegue personalizar todos os atalhos. Vindo até aqui em blocos, você pode adicionar funções aqui que você mais usa, ou retirar alguma função que você não usa tanto assim, como eu acabei de fazer. E configurando aqui, sempre lembre de apertar aqui em salvar. E você ainda consegue mudar também, o painel rápido, você consegue mudar toda a ordem aqui dessas funções. Posso pegar aqui o brilho, por exemplo, segurar nele, e jogar aqui para a primeira tela, se é uma função aí que eu uso muito. Se eu não uso alguma função, posso apertar aqui no menos também, para retirar, e ela já some. E depois você pode colocar novamente aí caso queira. E configurando aqui, lembre-se, aperte em salvar. E a próxima função, também é pelo botão Home, aqui da sua SmartBand. Você vai vir até aqui em configurações da pulseira, vai descer aqui embaixo, e vai vir até em recursos avançados. Aqui você vem até em pressionar duas vezes, e aqui você define o que você quer como atalho rápido. Então se você usa muito os exercícios, você pode deixar aqui como padrão, ou se não, você coloca outra função. Por exemplo, vou colocar aqui a calculadora. Já defini ali como a calculadora, agora quando eu venho até a minha SmartBand, desbloqueio ela, e dou dois toques rápidos aqui no botão, a calculadora já abre instantaneamente. Então funciona como um atalho bem rápido, e que muitas pessoas nem sabem, e nem usam. E para mim, o último recurso mais interessante, que pouquíssimas pessoas sabem, é que ela tem aqui a opção de carregamento rápido, cara. Então se você estiver na correria, e está sem tempo para carregá-la, com apenas 30 minutos carregando, você já garante 65% a de bateria. Então você pode pegar o seu carregador, conectar na traseira aqui da sua SmartBand, vou conectar aqui, digamos que ela esteja com 0%, eu pego aqui a parte USB tipo C, conecto aqui no meu smartphone, em apenas 30 minutos carregando, você já garante mais 65% a de bateria. E lembrando que a sua duração de bateria é muito grande, com a carga cheia, ela pode durar até 13 dias. Então 65%, já são vários e vários dias ali de uso, com apenas 30 minutinhos carregando. Outro recurso super interessante, e que pouquíssimas pessoas lembram aí de usar. Enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo, realmente reuni aqui os 10 truques e funções incríveis, para você aproveitar ao máximo, da sua Samsung Galaxy Fit 3. Se esse vídeo foi útil aí para você, comente aí, e qualquer dúvida ou dificuldade, comente aí também. Lembrando vocês, todos os links aí dela, estão na descrição, também já fiz diversos outros vídeos, os links todos estão na descrição, e também tem algumas opções passando aí na tela. Então clique aí, e continue assistindo, e se você gostou do conteúdo, se inscreva aqui no canal.